Esse é o C3 Picasso, modelo 2014, com motor 1.5, abastecido a álcool, com uma média de 84 km por hora. Já percorreu 27 km, estou na estrada, tem 240 km ainda de autonomia, fazendo uma média de 10.5 km no álcool. Esse, retomando, é o C3 Picasso, modelo 1.5.